Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Claro que você sabe que a minha alegria toda se traduz exatamente porque eu estou apresentando o Consumidor em Pauta, um programa que é de utilidade pública aqui no Rio Grande do Sul. E eu digo aqui no Rio Grande do Sul porque talvez a TVE seja a única emissora que dá um espaço grande assim para que a gente discuta os direitos que nós temos. Então, esse programa é de utilidade pública também porque é feito por vocês. Vocês é que mandam as perguntas para cá e a gente vai respondendo. A gente não. Os advogados, os professores, os técnicos, os diretores, os juízes, desembargadores. Todos esses são os que participam do programa. Então, você manda para cá e eles respondem. E nós já queremos imediatamente, antes de dar os endereços para as perguntas, agradecer a equipe da TVE, que mais uma vez nos coloca no ar. Eu aqui e o meu companheiro lá, longe daqui. Bem longe daqui. Você pode mandar a pergunta por e-mail. O nosso e-mail está aí na tela. Você pode mandar também por WhatsApp. O WhatsApp também está aí na tela para que você não esqueça. Agora, você pode mandar também a pergunta por vídeo. Basta você pegar o telefone e colocar na horizontal assim. Está bem? Coloca o telefone assim na horizontal. Dá o seu nome, sua cidade, o assunto que você vai tratar e faça a sua pergunta. Nós estamos recebendo e estamos editando os vídeos que chegam. E por isso, nós vamos atender a todas as pessoas que nos mandarem perguntas para cá. Se você tem qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui no programa, você pode acessar novamente a reprise do programa Consumidor do Pauta, que é amanhã, terça-feira, às 8 horas e 15 minutos. Você pode assistir esse programa ao vivo também, na página da TVE, TVE ao vivo, ou então no YouTube, daqui a dois dias, já está lá para que vocês assistam sem problema nenhum. Nós hoje vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o Dr. Santini. Boa noite, Dr. Santini. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu não sei se o senhor chegou a receber aí os elogios que eu selecionei aqui, mas eu mandei para todos. E deve ter ido para o senhor também, o senhor abriu a caixa de correspondência, não achou, tá? Mas recebemos, sim, e agradecemos, principalmente aos telespectadores. Então tá, Dr. Santini, antes de mais nada, antes de começar nas perguntas, eu vou ler mais uma, um elogio dos telespectadores, que diz exatamente aquilo que nós fazemos. A dona Zeny, que mora na cidade de Triunfo, gostaria de agradecer imensamente a vocês, advogados do programa. Minha dúvida foi esclarecida. O programa de vocês resolve muitas questões que não conseguimos esclarecer de outra maneira. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora, dona Zeny, que nos prestigia com a sua presença e sendo nossa telespectadora. Isso, para nós, é um presente dos maiores. É um grande presente, não é, Dr. Santini? É a recíproca, né, é o dividendo, é a retribuição que a gente tem de um trabalho que, praticamente, essencialmente, é orientador, né, e também encaminha para soluções e, de uma forma, no meu caso, no caso do consumidor, a gente faz a mediação sem custo nenhum. Então, a gente fica muito contente e gratificado quando recebe um feedback, né, que está ajudando alguém e resolvendo, principalmente, ou encaminhando soluções e problemas. Que coisa boa. Eu fico muito feliz com isso. Por isso que eu gosto de apresentar esse programa, porque é um programa de utilidade pública. E essa elogio da telespectadora mostra, única e exclusivamente, que nós somos, realmente, um programa de utilidade pública. Vamos às perguntas, então, Dr. Santini. A primeira pergunta é do Arsenio, que mora na cidade de Canoas. É verdade que, depois de 30 dias na assistência técnica, ou melhor, a assistência técnica pode devolver o produto para a loja sem ter completado o serviço e que eu tenho o direito de receber o dinheiro de volta? Pergunta ao Arsenio. É verdade, Dr. Santini? Em tese, sim, Arsenio. Não é bem assim. Na realidade, quando a gente compra um produto durável, a gente tem uma garantia legal, fora contratual, de 90 dias. Então, o Arsenio, provavelmente, levou o produto numa assistência técnica, que são lojas que dão reparos, oferecem o serviço para reparar o problema daquele produto. Essa assistência técnica é assinada entre a loja que presta o serviço e o fabricante, não a loja que vendeu. Então, a relação da assistência técnica é com o fabricante do produto. O que o Arsenio está perguntando, em tese, que eu entendo assim, é a assistência técnica não cumpriu a solução do problema dentro de 30 dias. Bom, venceu 30 dias, Arsenio. Ela devolvendo ou não devolvendo, eu acho que ela não devolve, quem tem que pegar o produto lá, o deixar lá e recorrer em busca do seu direito é o consumidor. Aonde que ele vai? Bom, Arsenio, tu pode reclamar solidariamente para a indústria ou a loja, mas normalmente a gente entra em contato com o fornecedor que nos vendeu o produto. Então, o Arsenio, como já se passou 30 dias, mesmo não tendo recebido o produto e o produto estando na assistência, não interessa. Passou 30 dias, não resolveu, o Arsenio tem três direitos. Recebeu dinheiro, pago, da mesma forma que ele pagou, ele recebe, se foi à vista, ele recebe à vista, com valores atualizados. Ponto. Segundo, pegar o crédito e usar em outra compra. Terceiro, ter um abatimento e ficar com o produto com problema, sem a resolução desse problema pela assistência técnica, que ninguém faz opção pela terceira alternativa. Então, Arsenio, agora você vai à loja e diz, ó, assistência técnica já me informou que não resolver o problema em 30 dias, eu quero o dinheiro devolvo de uma forma atualizada. Pode dizer que foi nossa orientação, não há problema nenhum, tu tem todo o direito e a opção é do consumidor. Caso contrário, você denuncia no PROCON aí de Canoas, que atende muito bem, e fica registrado aí o fornecedor que não atendeu uma demanda e um direito do consumidor. É isso aí. Tem muitos, tem muitos comerciantes que não, é como diz o doutor Santini, diz o doutor Bonato, eles não gostam de consumidor, eles têm pavor de consumidor. Por que que esse chato vem aqui na minha loja em vez de na outra, né? Pois é, então acaba acontecendo isso. A próxima pergunta, doutor Santini, é do Jorge, e o Jorge mora aqui em Porto Alegre mesmo. Sou aposentado e verifiquei que estavam descontando de meu benefício mensalmente o valor de R$ 33,00, que não autorizei. Fui ao banco em que recebo e me informaram que era referente a uma associação dos funcionários públicos. Pergunto se posso e como devo cobrar a restituição desses valores. Como, doutor Santini? É fácil, Jorge, é fácil. Isso chama-se apropriação indevida. O gerente do banco, o operador do banco, jamais poderia fazer qualquer desconto na minha conta ou na conta do Jorge sem uma autorização expressa e assinada. Então, é indevido. Jorge, a recomendação, isso aconteceu comigo também. Entra em contato com o gerente, não com o responsável, muitas vezes, do caixa, o atendente. Fala com o gerente, diz que você quer o cancelamento imediato e a solicitação da devolução de todos os valores descontados. Tem um documento próprio no banco que você assina essa solicitação, ele preenche e aguarda aí 30, 60 dias, no máximo, eles têm que devolver. Se não devolver, passo dois, alternativa B, denuncia e já pode informar para o gerente do banco que vai denunciar essa prática no banco central. E aí anota o telefone do banco central que aí você tem a segunda opção. É 0800-979-2345. Mas eu acredito que o gerente resolve isso imediatamente. Foi o que aconteceu comigo. Então, não vai ser diferente. É lamentável que alguns estabelecimentos financeiros ainda não respeitam o cliente e o consumidor. Lamentável. Comigo acontece o seguinte. Todos os meses eu recebo aqui uma correspondência com um boleto para pagamento dizendo que é da associação tal e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu pego e posso falar, eles ameaçam que se não pagar em 30 dias vai para o cartório, vai para não sei o quê. Faz uns 10 anos que eu recebo isso, nunca me mandaram para o cartório coisíssimo para nenhum. Mas continuam mandando. Orlando mora aqui em Porto Alegre, doutor Santini. Ele disse que foi até uma casa num shopping para comprar um processador e dar de presente para minha esposa. Olhei todos, me agradei de um e fui pagar com o cartão de crédito, pois o preço estava bem alto. A moça do caixa disse que a loja não trabalhava com cartão de crédito, só com cartão débito. Dei as costas e saí sem levar o produto, que comprei em outra loja. Pergunto se a loja pode fazer isso. Pode, doutor Santini. Orlando, o que faltou para a loja, poder pode, o que faltou é colocar uma informação completa em relação ao produto, ao preço e à forma de pagamento. Você aceita quais os cartões, se é cartões de débito ou crédito. Agora, se ela, ela pode fazer isso, mas tinha que deixar isso expresso para não criar nenhum constrangimento. Tanto o Orlando quanto o Machado ou o Santini chega no caixa, escolhe o produto, vai pagar e na hora diz, não, esse cartão é só no débito. Aí criou um constrangimento. Então, faltou essa parte. Mas poder pode, porque ela não pode exigir dispensar o cartão de crédito do Orlando, por exemplo, e depois aceitar de um outro, na mesma condição. Ela pode ter feito um contrato com o administrador de cartão de crédito somente para cartões em débito e não para crédito. É possível. Mas ela não pode discriminar. O que ela falhou, faltou com as informações que lá no Código de Defesa do Consumidor tem que estar completa e precisa, numa linguagem palatável. Então, faltou isso aí. Mas, em tese, se ela não adota essa prática de aceitar cartão de crédito de ninguém, é um direito que ela tem. A única coisa que uma loja não pode se negar a receber é a moeda oficial brasileira, que é o real. O resto é uma opção de cada um. O doutor Santini falou em linguagem palatável. Eu sempre falo para os advogados, quando eles vão começar o programa, que aqui o sindicato está dispensado. Em vez de falar uma coisa que ninguém entende, só os advogados entendem, falem, então, da mesma coisa para que a população toda entenda. Não estou chamando a população de burra, não. Mas tem muita coisa que eu não entendo. Ah, e eu não faço questão de entender, porque eu não sou advogado, sou jornalista. Então, doutor Santini, às vezes o senhor tem toda a razão. O senhor sempre tem razão, mas dessa vez o senhor tem mais razão ainda, porque a linguagem tem que ser palatável. É essa a palavra. A dona Isolda, ela mora na cidade de Cachoeirinha. Comprei um fogão de seis bocas, pois minha família é muito grande. Depois de duas semanas de uso, uma das bocas parou de funcionar. Voltei na loja e mandaram que eu ligasse para assistência técnica. Liguei e eles disseram que no máximo em 48 horas verificariam o problema. Já se passaram mais de 30 dias e mesmo eu telefonando quase que diariamente, até agora não apareceram. O que devo fazer? Pois de seis bocas, só funcionam cinco. E daí, doutor Santini? Dona Isolda, a solução é muito simples. Não entra mais em contato com assistência técnica. Passou os 30 dias, deu para a bola. Então, é o seguinte, entra em contato com o fornecedor, com o cara que vendeu o fogão de seis bocas e funciona só cinco. Assistência técnica não deu o retorno em 30 dias e você tem o direito de escolha. Aí a Isolda pode ter qualquer uma. Ela que vai escolher dinheiro devolvido, na mesma condição de que foi pago, atualizado. Primeira opção. Segunda opção. Ficar com o fogão de seis bocas funcionando cinco, ela pode, desde que tenha um desconto significativo. E a terceira opção é usar o crédito que ela comprou o fogão, se ela confia ainda nesse fornecedor, e aproveitar esse crédito para compras futuras. Eu sempre recomendo, pega o dinheiro de volta, pega o dinheiro de volta de forma atualizada e compra outro fogão em outro lugar, etc. Porque também a responsabilidade dessa assistência técnica é do logista, mas principalmente do fabricante. E se a Isolda quer fazer um bem para as demais pessoas, liga para o fabricante do fogão e informa, dá todos os dados dessa assistência técnica, que ele está colocando a imagem do fabricante em situação delicada, porque não atende dentro do prazo legal. Essa história de seis bocas que só funcionam cinco é como aquele cara que comprou um relógio e o relógio atrasava. Até atrasa não adianta, né? Então, doutor Martini, vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. Eu só tenho que tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje eu estou falando de direitos do consumidor e conversando aqui com o doutor Santini, que é um dos fundadores desse programa. Lembrando a vocês que as perguntas podem ser remetidas através do nosso e-mail, podem ser remetidas também através do nosso WhatsApp, em vídeo, né? Colocando o telefone assim no horizontal, vocês gravam um vídeo e mandam a pergunta de vocês. Vocês podem assistir esse programa também na TVE pública, TVE ao vivo, na página da TVE e podem assistir daqui a uns dois dias no YouTube. Agora, se quiserem realmente assistir o programa todo de novo porque ficou alguma dúvida, liguem amanhã, 8h15 da manhã, a gente está no ar novamente com a reprise do Consumidor em Pauta. Doutor Santini, eu tenho aqui a pergunta da dona Márcia e ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Depois de passar sofrendo mais ou menos seis meses, meu marido faleceu de câncer na próstata. Ele pagava um seguro de vida faz mais de cinco anos. Deixei passar 30 dias e fui até a seguradora para resgatar o valor do seguro. Lá, fui informada que não tinha direito, pois a doença do meu marido já existia quando ele fez o seguro. Meu marido descobriu que estava doente há um ano e meio. A seguradora pode fazer isso, pode desconfiar do doutor e dizer que só o marido dela já sabia da doença, só não disse para eles, porque eles não pesquisaram, não é doutor Santini? Estou bravo. É, é dona Márcia, está estranho, muito estranho. Aliás, algumas seguradoras adotam uma prática mais ou menos para não cumprir com o seu dever. Ora, se o cara fez um seguro de vida, não declarou como doença pré-existente há cinco anos atrás, a doença se manifestou um ano e meio e ele veio falecer e a dona Márcia ainda deixou passar uns 30 dias para requerer o seguro de vida. Então, a recomendação, Márcia, pega, se tu não tens, deve ter guardado uma cópia, que também nem sempre a seguradora manda, mas tu tem direito de requerer com a seguradora uma cópia do contrato desse seguro e lá tem que ter uma declaração expressa e assinada pelo seu marido dizendo que ele já conhecia da doença. Não considero isso que existe no contrato, a não ser que tenha sido alguma jogada, digamos assim, da seguradora Botata, que também não acredito que tenha ocorrido. Então, dona Márcia, fala com a seguradora, diz que tu foi orientado por um advogado e que se tu não tem o contrato, peça uma cópia do contrato. E foi orientado por um advogado que eles têm que pagar, sob pena de, isto é importante, você vai denunciar essa companhia de seguro na SUSEP. SUSEP é um departamento, uma superintendência dentro do Ministério da Economia. Eu vou dar os telefones daqui de Porto Alegre, que tu pode fazer o contato, mas eles vão te recomendar a mesma coisa e aí vão te orientar como você denuncia a seguradora. É 321-0779 ou 321-4571. É Porto Alegre, diz que tu tem uma denúncia contra uma seguradora e que você precisa de orientação ou fazer uma denúncia. E também tu pode usar com a seguradora que tu vai, além de procurar SUSEP, tu vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Normalmente eles dificultam para pagar, mas se tu falar esses dois caminhos que tu tens, imediatamente eles vão providenciar o pagamento. Que coisa séria, né? Uma pessoa faz um seguro para deixar sua família com um pouco mais de dinheiro e chega uma seguradora picareta, eu vou chamar bem assim, porque tem muita gente que fala em picaretagem aqui e não prova. Mas a seguradora está fazendo uma picaretagem com a dona Márcia, não querendo pagar. Vá lá e exija os seus direitos, dona Márcia. Ora, que coisa mesmo. Depois não querem que eu fique bravo. Ah, não, eu fico bravo também, eu fico mais ou menos, tá bom. O senhor Ismael, ele mora no bairro Santa Tereza, é nosso vizinho aí da TVA. Bem pertinho da minha casa tem um mini mercado onde faço as compras do dia a dia. Na semana passada comprei diversos produtos e um pacote de cigarros. Quando fui pagar com o cartão débito, a moça do caixa me disse que o cigarro somente em dinheiro vivo. Acabei comprando apenas uma carteira, pois estava com pouco dinheiro no bolso. Não havia nenhum cartaz informando que cigarro só com dinheiro. Aquilo que o senhor falou, doutor Santini. Já, já falamos. É, o Ismael tem toda a razão. Primeiro, não informou e nem pode informar. Eu já orientei aqui que numa relação de consumo tem que ter respeito e bom senso, tanto do fornecedor quanto do consumidor. Mas tem que informar. A administradora do cartão fez um contrato com esse mercadinho e ela não pode discriminar que uma compra de dois reais ou produto A, B ou C não pode ser pago pelo cartão. Se o mercadinho aceita o cartão de débito, é para todas as compras e para qualquer valor. O que eu digo que alguns estabelecimentos não informam e eles, olha, eu gostaria que o senhor pagasse por dinheiro, porque cada operação de cartão de crédito tem um custo, o senhor não se incomoda. Aí é questão de bom senso. Mas não existe essa discriminação. Então, o Ismael tem razão. Ele pode denunciar esse mercadinho no PROCON municipal de Porto Alegre, que ele está fazendo uma discriminação e criando constrangimento, e pode denunciar para o Ministério Público, porque esse procedimento do mercadinho está criando constrangimento para outros consumidores. Eles não podem, isso é uma prática abusiva e tem que ser denunciado. E eu vou fazer mais, doutor Santino, vou me meter um pouquinho na sua resposta. Deixa de fumar, doutor Santino, vai fazer isso, vai fazer bem para o senhor, para a sua saúde, para todo mundo vai fazer bem, inclusive para o seu bolso, e principalmente para o seu bolso. Deixa de fumar, é uma boa. Ah, doutor Santino, é uma boa deixa de fumar. É, também, uma boa recomendação. Tá bom. Temos aqui a pergunta do Flávio, e o Flávio mora na cidade de Santana do Livramento. Eu adoro Santana do Livramento. A gente pode comprar do outro lado ali no Uruguai, pode comprar vinhos e... Ah, é uma coisa maravilhosa. Bom, o Flávio mora em Santana do Livramento e diz o seguinte, As leis do consumidor valem tanto para o Brasil como para o Uruguai? Pergunto, porque algumas lojas aceitam cartão, outras não. E daí, doutor Santino, vale ou não vale? Não, não vale, Flávio. Não, a lei é específica para o país a qual ela foi criada. Ponto. E nós temos hoje, graças a Deus, uma das melhores leis que protege e defende o consumidor. O CDC, o Código de Defesa e Proteção da Defesa do Consumidor. Então, é o seguinte, não vale. Agora, no Mercosul, os países, e o Uruguai compõem o Mercosul, já existem alguns acordos bilaterais, né, no sentido de melhorar essa relação de consumo e a aplicação das leis específicas. Mas aí, adota-se as regras do país Uruguai. Então, ponto. Quanto ao cartão de aceitar ou não aceitar, independentemente de leis, é um procedimento do estabelecimento comercial. Normalmente, quem viaja o mundo, tem alguns estabelecimentos que aceitam o cartão A, não aceitam o B, o outro aceita A, B, C, D, etc. Então, é uma regra quase que universal, mas a lei é específica para o país a qual foi criado. Doutor Santini, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui, mais uma vez. O senhor, cada vez que vem aqui o programa, parece uns esclarecimentos magníficos para os telespectadores. Por isso, nós recebemos tantos elogios. Muito obrigado, doutor Santini. Uma boa semana para o senhor. Obrigado a todos e boa semana também a todos. Lembrando a vocês que nessa terça-feira eu estarei de volta aqui, eu vou tratar de direito do trabalho, às seis horas da tarde. Lembrando a todos que eu desejo que vocês tenham um final de semana, um final de segunda-feira muito bom. E amanhã eu estarei de volta aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.